Olá, no programa de hoje eu vou bater um papo com as sócias do Lotus Clube de Teresina. Nós vamos falar sobre um assunto fantástico, o ato de ser voluntária. Eu vou bater um papo com a presidente do Lotus Clube de Teresina, a senhora Aldenora Alencar. Dona Aldenora, seja bem-vinda ao programa Bom Gosto. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. A senhora é presidente desse clube, quantos mandatos? Nós temos, por regra, dois anos de mandatos, para cada uma podendo ser reeleita. E como é que está sendo para a senhora presidir esse clube? Ah, é um prazer, porque as meninas, chamamos de meninas nosso grupo de amigas, são muito simpáticas, solidárias, estão sempre nos oferecendo a oportunidade de melhorar. Então é um prazer desenvolver um trabalho nesse nível de Lotus Clube. Quantas sócias o grupo tem? Nós temos 36, 36 sócias. E no momento ainda podemos acrescentar umas ou outras, mas que vai depender do convite de algumas sócias. O que é que lhe motiva a participar do Lotus Clube de Teresina? Ah, sim, o trabalho voluntário. Além do trabalho voluntário, é essa oportunidade que nos concede da outras entidades filantrópicas beneficiar o seu trabalho em prol do maior necessitado. Como é que funciona o chá solidário do grupo? Nossa, é um processo lento, bom, ativo e criativo, porque todos nós, 36 jovens e senhoras, nos colocamos na caminhada vendendo esses convites para que possamos dar uma oportunidade a essas entidades filantrópicas também conseguir trabalhar as suas atividades dentro das suas casas, das suas entidades. Quais são as entidades beneficiadas pelo Lotus Clube de Teresina? Nós temos cinco. Casa São José, Frederico Zanon, Fundação Maria de Nazaré, Lar da Esperança e Lar da Caridade. Cinco entidades que desenvolvem o seu trabalho, a sua prática de amor e solidariedade com idosos, com crianças e pessoas soropositivas. E quais são os planos do clube? Sempre continuar com este evento, com este chá solidário que fazemos este ano, 15 anos. Então, nosso plano é continuar com este projeto e fortalecendo os laços de amizade entre todas as pessoas que contribuem conosco na compra dos nossos convites. Dona Socorro Santos, como é que está sendo para a senhora ser a vice-presidente do Lotus Clube de Teresina? Oi, Sandro. Tudo bem? Para mim é uma maravilha colaborar com o meu clube, principalmente com a Aldenora, nossa presidente. É um momento de doação, de dedicação ao clube. O grupo se reúne para encontrar soluções para ajudar o próximo, é isso? É exatamente isso, Sandro. A nossa finalidade é esse trabalho solidário. Quando se fala em clube filantrópico, clube de senhoras, a gente já pensa nesse trabalho solidário. E nós temos um evento muito importante todos os anos, que é o Chá Beneficiente, que acontece todos os anos. Mas, além disso, nós temos outras atividades também, desenvolvemos outras atividades em dados, como dia das mães, dia da criança, dia do ancião. O que caracteriza um voluntário? A vontade de doar. É aquele espírito que se doa. É a vontade de fazer alguma coisa pelo próximo. Isso é que é solidário, é ser solidário. É fazer. E também, muito importante, não olhar a quem. Apenas saber que a pessoa está necessitando e eu sempre tenho algo a dar. Principalmente, aquele que é mais carente, aquele a quem eu posso estender a mão, tá certo? É ser solidário. Isso, para mim, é maravilhoso. Como é que vocês selecionam as entidades que vão ser beneficiadas? Fazemos pesquisa. É muito interessante. A gente conversa, conhece muitas. A gente vai atrás, a gente vai fazer uma visita e vai... Aí a gente seleciona, porque, afinal de contas, nós não podemos ajudar todas. Mas, na medida do possível, a gente seleciona aquelas que são mais carentes e aquelas que precisam mais do nosso trabalho. Ajudar faz bem para quem ajuda ou para quem recebe, dona Socorro? Ajuda. Ai, que difícil da gente responder, porque quem ajuda é um bem para a alma, para o espírito. E quem recebe ajuda é um bem para a pessoa, que muitas vezes pode estar resultando numa falta que ele tem muito grande. Às vezes, a gente nem sabe. Ajuda por ajudar. Ajuda porque sabe que é carente, mas aquela pessoa vai se sentir muito bem com aquela ajuda que recebeu. E quem doa, principalmente quem doa, sem pensar. Tem um pouco a mais, doe. Tem um pouco a mais, doe. Tem o seu tempo, doe o seu tempo também. Então, isso é muito importante. A senhora já participa desse projeto há quanto tempo? Do Lotus Clubes, eu tenho 15 anos. E o que é que o grupo sente mais dificuldade? Você sabe que vender para se fazer uma campanha dessa não é fácil. A gente trabalha, a gente passa três meses para montar, para planejar, para finalmente realizar um chá beneficente como esse. Às vezes, as pessoas não compreendem, pensam que a gente está vendendo para fazer qualquer outra promoção. E não é. Nós estamos vendendo com o espírito de fazer algo em prol daquele que necessita mais. Qual foi o momento mais especial que marcou a sua vida na hora das doações? Ai, como é bom doar. É ver aquele olho olhando para a gente, chega, brilha. É aquele abraço que a gente recebe, aquele agradecimento porque está recebendo alguma coisa. Isso aí não tem medida, não tem nem como a gente calcular o tamanho dessa satisfação e dessa alegria. Eu vou conversar agora com a tesoureira do Lotus Clube de Teresina, Nailza Menezes. Nailza, como foi que nasceu o Lotus Clube de Teresina e qual é o seu maior objetivo? Muito interessante a pergunta, Sandro. Até porque o Lotus Clube é um clube feminino. Mas a ideia foi nascida do coração e da mente do jornalista Mauro Júnior. Foi ele que teve a ideia de fundar um clube e convidou várias senhoras da sociedade para fundarem. E o objetivo, desde o princípio, como o próprio nome diz, é ser um grupo, é ser um clube solidário. É ser um clube filantrópico. Inclusive, pela própria sigla, já diz, né? Lotus é legião do trabalho, da união e da solidariedade. Então, essa é a finalidade, é o objetivo número um. É servir. Quantos anos o grupo existe? O Lotus já completou, agora em setembro, 51 anos. Foi fundado no dia 19 de setembro de 1968. Como foi que surgiu a ideia do chá solidário? Muito interessante. Porque eu sempre digo que esse chá foi uma coisa que veio do céu. Foi uma ideia que veio de Deus. O grupo já promoveu grandes eventos aqui em Teresina. Vocês já trouxeram atrações nacionais. Como é que foi isso? Foram festas fabulosas, onde foram trazidos artistas como Benito de Paula, Fafá de Belém também já veio por conta do Lotus e até o Rei Roberto Carlos. Então, eram shows imensos. E qual foi a maior lição que você adquiriu trabalhando no Lotus Clube? Olha, as lições a gente recebe a todo instante. Basta a gente estar vivo para a gente aprender, para a gente receber lições. E através do Lotus, através de acompanhar o sofrimento de tanta gente, Acho que a maior lição que a gente recebe é de que nós somos seres privilegiados. Porque graças a Deus estamos numa situação, numa posição de servir. Bem melhor do que de ser servido. De doar, bem melhor do que de receber. De dar, bem melhor do que de pedir. Então, acho que a maior lição que a gente recebe é a de saber ser grato. Ser grato a Deus, ser grato a aquelas pessoas que Ele coloca em nossas vidas, nos tornam seres melhores. Foi uma alegria receber o Lotus Clube de Teresina no programa Bom Gosto. E eu estou muito feliz de poder mostrar para o meu telespectador essa linda história desse grupo que faz a diferença em Teresina. O programa vai ficando por aqui, prometendo voltar na próxima semana com muito mais para vocês. Vocês moram na área VIP do meu coração. Carimba que é bom gosto. Fiquem com o meu abraço carinhoso. Fiquem com o meu abraço carinhoso. Fiquem com o meu abraço carinhoso. Fiquem com o meu abraço carinhoso.